Eu acho que o que a gente faz e tudo que a gente tem feito é graças a, eu sempre falo que é o time, nunca sou eu, nada disso estaria acontecendo. Eu lembro do nosso início, há uns sete anos, eu e o Ricardo em Congonhas, com um livro na mão, vendo o cara que abandonou o trabalho na Microsoft, para ele, porque ele queria dedicar um pouco da vida dele para alguma coisa que ele acreditava. E a gente falou assim, pô, será que um dia a gente vai conseguir fazer alguma coisa que seja lutar por uma causa? Tanto o maior orgulho de trabalhar onde eu trabalho, de fazer o que eu faço, o maior orgulho de poder compartilhar com o Ricardo dessa nossa história, porque a gente conseguiu fazer realmente algo que é muito difícil para muitas pessoas, é conseguir buscar o nosso propósito e lutar por uma causa trabalhando, tendo um negócio por trás, e a gente conseguir mudar, ter essa divisão entre a nossa profissão e a nossa causa. Então, sou muito orgulhoso por isso. Eu quero falar com vocês sobre o tema Drive the Future. o tema é Novos Gestores para um Novo Mundo. Eu tenho falado muito, desde o início do Parar, sobre o propósito. Por que você faz o que você faz? E quando a gente começou a preparar agora o tema para essa palestra, eu quis entrar um pouquinho mais a fundo, para explicar um pouco a ideia do propósito. Mas antes disso, é importante falar sobre a estrada. Sabe que cada nós sempre somos desafiados todos os dias a seguir uma nova jornada, novos desafios. Quando a gente está falando de novos gestores, a gente está falando que a gente precisa dar o início de uma nova etapa. Cada dia a gente precisa se reciclar um pouco. Cada dia a gente precisa aprender um pouco. Cada dia a gente é desafiado a pensar de forma diferente. Cada dia nós somos desafiados a enxergar o mundo por óticas diferentes. E a gente precisa sempre nos depararmos com o novo. Há muita novidade. Muita novidade. Nós somos desafiados nesse mundo que traz novidade. Porque o mundo que a gente vive hoje, esse novo mundo, é um mundo muito complexo. Esses dias o Ricardo deixou na minha mesa um artigo que falava sobre foco. E eu fiquei refletindo sobre isso. O mundo parece que está se empenhando cada vez mais em nos distrair. Em nos deixar fora do foco. A quantidade de informações que são geradas hoje nas mídias sociais, Facebook, é absurda. Ninguém mais lê livro. A gente perdeu um pouco o foco. A gente é absorvido por essa quantidade de informação. Sabe que eu brinco muito com a questão do WhatsApp. Depois que inventaram lá os dois pauzinhos, verde e o pauzinho azul depois, que confirma a leitura, mostrou o nível de ansiedade que a nossa sociedade vive. Quem é aqui que não manda uma mensagem e fica olhando no WhatsApp para ver se a pessoa lê ou não? Primeiro você manda, deu dois pauzinhos e você fala, chegou. Chegou. A hora que dá azul e a pessoa não te responde, aí você começa a ficar preocupado. Eu brinco que o pessoal sofre comigo porque eu sou péssimo para responder. Porque eu tenho uma coisa comigo que o celular nunca vai me dominar, nem a mensagem. Eu vou responder a hora que eu quiser responder. Não foi a hora que a mensagem determinou que eu responda. Aí o pessoal brinca e fala, mas quando você manda, você quer que te responda na hora. Então, quando a gente vive nesse mundo tecnológico, a quantidade de informações que a gente vive é muito grande. São muitas informações geradas a todo instante. Isso aumenta o nosso nível de conhecimento, mas ao mesmo tempo nos tira do foco. Para entendermos o novo. Como lidar com esse novo mundo? Como nos posicionarmos nesse novo mundo? Eu sempre tenho dito que diziam para nós que o conhecimento era aquilo que mais tinha valor numa vida profissional. Você tinha que estudar, você tinha que fazer pós-graduação, você tinha que fazer MBA. Você tinha que se preparar e ter muito conhecimento para que você fosse bem sucedido. Aí depois passou o tempo, já não era mais conhecimento. Nessa estrada que a gente vai perseguindo na nossa jornada, nos falaram que a atitude tinha que vir junto com conhecimento. Não bastava ter só o conhecimento, mas você precisava ter brilho no olho. Aliás, ainda hoje, vários processos seletivos, vários empreendedores e empresas tratam a atitude como principal valor. Não adianta nada uma pessoa ir lá com um currículo desse tamanho, mas se ela não tiver garra, não tiver comprometimento, não tiver brilho no olho. Ninguém aqui quer trabalhar com um colaborador que não tem atitude. E o que eu tenho dito ao longo desse ano, que a gente tem falado sobre propósito, é que nesse novo mundo, só o conhecimento e só a atitude não basta. As duas coisas são importantes, mas para esse novo mundo, para essa estrada que a gente está percorrendo, por essa jornada, a gente precisa ter propósito. E cada vez mais, você vai ser cobrado por isso. Cada vez mais, as empresas vão ser cobradas por isso. Não dá mais para a gente viver um mundo onde a gente vai ter conhecimento, a gente vai ter atitude, mas a gente não vai entender o porquê a gente faz o que a gente faz. Qual é a razão de eu escolher essa profissão? Qual é a razão da minha empresa existir? A gente tem que entender cada vez mais sobre propósito. Essa frase eu tenho em todas as minhas palestras. Martin Luther King, para mim, é uma grande referência. Se um homem não descobriu pelo que morreria, ele não está pronto para viver. Se um homem não descobriu pelo que morreria, ele não está pronto para viver. Eu me lembro do Martin Luther King, das histórias, desse discurso dele, I have a dream, quando ele fez para 250 mil pessoas. É interessante que ele não fez o discurso I have a plan. Ele não falou eu tenho um plano. Ele falou eu tenho um sonho. Eu tenho um propósito. E quando ele fez esse discurso, lá não existia a internet, 250 mil pessoas foram lá para assistir. E o que eu tenho dito nas minhas palestras é que essas pessoas foram lá não por causa de Martin Luther King. Essas pessoas foram lá por causa delas. Elas queriam fazer algo diferente com as suas próprias vidas. Elas queriam ser mais relevantes. Elas queriam entender o propósito de Martin Luther King e fazer do propósito de Martin Luther King o seu próprio propósito. Elas não estavam lá vendo Martin Luther King como alguém que... um ídolo, que eu simplesmente vou assistir o meu ídolo. As pessoas estavam lá porque elas estavam engajadas na causa. Elas queriam realmente fazer algo relevante com as suas próprias vidas. Aonde estão os Martin Luther Kings de hoje? A gente vive numa geração, numa sociedade, ausente de causas, ausente de propósitos. A gente não tem mais líderes gritando e clamando para fazer algo relevante e algo diferente. Quem são as nossas referências que a gente ouve hoje e fala poxa, eu queria fazer do propósito dessa pessoa o meu propósito. E o desafio que você tem é de que você fale mais das coisas que você acredita. Eu tenho dito que mais importante do que você comprar o meu produto ou do que você comprar aquilo que eu vendo é importante que a gente compartilhe das mesmas crenças e dos mesmos valores. A sua empresa devia se preocupar muito mais em compartilhar aquilo que você acredita do que fazer as suas propagandas tentando vender os seus produtos. A gente precisa que novos líderes se levantem com um propósito na sua alma, com uma vontade de transformar, com uma vontade de mudar, com uma vontade de ser relevante. Não dá para viver a sociedade que a gente vive com um mundo caótico que a gente vive sem pessoas que se engajem em causas e tenham vontade de fazer diferente, de serem melhores. Não dá para você vir em um evento como esse e sair daqui o mesmo. Não dá para você aprender todo o conteúdo que você vai aprender nesses dois dias e sair aqui a mesma pessoa. Você tem que sair daqui transformado. Você tem que sair daqui transformado, desafiado a ser melhor naquilo que você faz, a fazer melhor aquilo que você faz, a gostar mais daquilo que pulsa no seu coração com vontade de mudar e de transformar uma sociedade, uma geração, o seu trabalho. É interessante que o Luciano Burti disse uma coisa que ficou marcada para mim. As pessoas estão olhando você. Seja para o bem ou seja para o mal, nós estamos constantemente sendo observados. Constantemente estamos sendo observados. E é importante você entender isso. Porque você está sendo observado, às vezes, por pessoas que se inspiram em você e você não sabe. Eu queria trabalhar, porque, como eu falo de propósito, parece que fica muito genérico. Ainda o conceito de propósito que a gente trabalha, ainda fala assim, ah, legal, então eu vou visitar sábado uma creche. Ah, já sei, vou distribuir cestas básicas. E propósito é mais do que isso. Então eu queria com vocês, nessa manhã, compartilhar um pouco três faces do propósito, na minha opinião, para ajudar vocês a construírem mais esse conceito dentro de vocês, para que vocês possam se engajar e saírem daqui profissionais transformados. E saírem daqui profissionais com vontade de fazer diferença. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês é que propósito é ser e não ter. Propósito é ser e não ter. Muitas vezes a gente acha, ah, eu quero ter um propósito. Você é o propósito. Sabe o que eu me lembro de um amigo contando que uma vez ele foi numa grande exposição de arte em algum país da Europa, que eu não me lembro qual, e aí ele viu um quadro lá, que era um quadro todo branco, com uma listra preta. E tinha várias pessoas olhando para aquele quadro e uma outra pessoa explicando o quadro. E essa outra pessoa dizia, vocês estão vendo as flores, as cores desse quadro? Vocês estão vendo a energia positiva que ele passa? Vocês estão vendo o quão verde ele é e o quanto de beleza existe nesse quadro? E esse meu amigo conta que ele ficou indignado. Ele falou, como que alguém está enxergando isso num quadro branco com uma listra preta? E ele chamou uma pessoa do lado e falou assim, quem é esse maluco que está dizendo tanta coisa sobre um quadro branco com uma listra preta? E a pessoa respondeu para ele, esse é o cara que fez o quadro. Ele é o pintor do quadro. E a lição que eu tiro dessa história é que não importa muito como você se veja ou como as pessoas te veem. Às vezes você se vê como um simples quadro com um risco branco preto. Mas quem te criou viu muito mais do que isso. A descrição sobre você não é um quadro branco com uma listra preta. Quem te criou viu muito mais do que um quadro branco com uma listra preta. E é importante você entender isso porque há muito potencial em você para promover muita coisa relevante por mais que você ache que não tenha. Por mais que alguém já tenha dito para você que você não tem. Existe muito potencial e capacidade em você para promover diferença onde você está inserido. Propósito é ser e não ter. Propósito não se adquire. Propósito é aquilo que somos. Você é o propósito. Você acha que não talvez você não perceba mas você já tem cumprido o seu propósito na jornada na sua história. Sabe aquela coisa que às vezes você fala para alguma pessoa algo que marca aquela pessoa e você nem se liga e de repente um dia a pessoa fala poxa, teve um dia que eu estava lá e você disse uma coisa marcante para mim. e aí você se dá conta de que, peraí, eu nem sabia que era tão importante ou que aquilo que eu dizia era relevante. Isso é você já cumprindo o seu propósito sem que você perceba. Propósito você não adquire. Propósito é você. Propósito é ser, não é ter. O segundo ponto importante é que propósito é a jornada e não o destino. Às vezes a gente imagina propósito como destino final. Ah, eu vou ter um propósito porque eu quero no final da minha vida ser rico para ajudar as pessoas. Propósito não é o destino. Propósito é tudo aquilo que você está vivendo na sua caminhada, na sua jornada. Propósito é a sua jornada. Não é onde você vai chegar, mas é onde, o que você está fazendo enquanto você tenta chegar lá. Propósito são as coisas simples que você está vivendo no seu dia a dia. Não são as grandes coisas que você planejou alcançar. Não é aquele quadro que você traçou como meta e disse, ah, eu vou chegar lá. Esse é o meu propósito. Propósito é a jornada. Propósito é tudo aquilo que você está fazendo enquanto você está caminhando. Está caminhando e seu propósito está sendo se cumprido. Você caminha e seu propósito se cumpre. Isso é propósito. Eu quero trabalhar com vocês cinco em relação à jornada. A gente está falando sobre drive the future. Então, a gente está falando de dirigir para o futuro. E a gente falou de cinco drives. No material de vocês tem uma revistinha que fala de cinco drives. Para ajudar vocês na jornada, eu vou associar agora esses cinco drives de que maneira que você pode cumprir o seu propósito na jornada utilizando os cinco drives que são os temas da nossa conferência. Então, eu faço um break aqui no segundo ponto e vou começar a falar agora sobre os cinco drives para vocês. Então, os cinco drives que vocês têm aí. O primeiro drive é cenário, o segundo é o conceito, o terceiro é critério, o quarto é capacitação e o quinto é a cultura. Como você, como gestor, pode mudar o seu cenário, criar um conceito, definir critérios, se envolver na capacitação e aplicar uma nova cultura. Então, eu vou começar por cenário. 20 segundos. Se a gente pegar o nosso horário de trabalho, são 595 mil pessoas que ficaram sequeladas no Brasil no ano passado. A cada 20 segundos, no Brasil, uma pessoa fica sequelada permanentemente. A cada 20 segundos. O tempo que eu parei aqui nos 20 segundos é para mostrar um pouco de vocês o cenário que eu e vocês estamos inseridos. O cenário que a gente está inserido é um cenário de guerra. E o primeiro ponto é, na estrada, é importante você saber onde você se encontra. É importante saber onde você se encontra. Numa estrada, para você ir seguir uma jornada, você precisa saber de onde você está partindo. E é importante você entender qual o cenário que você está inserido. Você está inserido dentro de um cenário onde morrem mais de 44 mil pessoas todos os anos vítimas de acidentes de trânsito. Onde mais de 595 mil pessoas ficam sequeladas permanentemente. Quando a gente está falando de números, de cultura de segurança, isso não são estatísticas. A gente está falando de vida. A gente está falando de vida. Quantas aqui, quantas pessoas já tiveram algum amigo ou algum parente vítima de acidente de trânsito que tenha ficado sequelado ou tenha perdido a vida? Levanta a mão, por favor. Não dá para contar. Você tem que, pelo menos, um terço levantou a mão. Esse é o cenário que a gente vive no Brasil. E quando a gente está falando de cenário, é importante, antes de tudo, antes de você fazer o diagnóstico da sua frota, é você saber bem aonde você se encontra. Se propósito é a jornada, não é o destino, você está vivendo a jornada hoje, amanhã e depois de amanhã. E nessa jornada, o cenário é esse. Quando você entender isso, vai começar a aflorar dentro de você o entendimento que você pode cumprir o seu propósito enquanto você caminha. e quando você entender o cenário geral, comece a entender também aquilo que você tem do diagnóstico na sua frota, na sua empresa. Eu sei que aqui tem muitos players, locadoras, e tem muitos gestores aqui presentes também. Você tem um diagnóstico que você precisa fazer lá. Então, além de entender o cenário lá fora, que é isso que vai te dar o pulsar ao seu coração, a motivação para você falar, peraí, todos os dias eu cuido de vidas. Sabe, o ano passado teve uma gestora de frota, que foi a Selma Dalenck, cadê a Selma Dalenck? Não está aqui a Selma? A Selma nunca perde um evento, acho que foi o seu primeiro evento que ela perdeu, então, no Pará. A Selma Dalenck levantou a mão e falou assim, eu tenho uma sugestão para dar. A gente não devia ser chamado de gestor de frota, a gente devia ser chamado de gestor de vidas, gestor de pessoas, porque o nosso desafio é levar cada colaborador em segurança para a sua família no final de um dia de trabalho. Isso já é um propósito. Isso já é cumprir o seu propósito ao longo da jornada. O segundo ponto é o conceito. Na estrada, tenha bem definido a sua rota de viagem. Você precisa definir a sua rota de viagem. Amanhã a gente vai ter uma palestra que vai falar bastante de conceito, porque conceito prático para a gente é você estabelecer uma boa política dentro da sua empresa. A rota de viagem é a política de frota que você define e que você constrói. Eu sei que tem muitas empresas aqui que não têm ainda uma política de frotas ou a política de frotas ainda está meio capenga. Para você cumprir o seu propósito, é importante você definir essa rota. Se você está preocupado com o seu cenário, com o cenário lá fora e o cenário dentro da sua empresa, depois que você conhece o seu cenário, o que você tem que fazer é começar a escrever as regras que vão te ajudar a melhorar esse cenário. Isso é cuidar do conceito, isso é cuidar do caminho que você vai seguir. Amanhã a gente vai ter a palestra da Maria falando sobre política de frota e você vai poder se aprofundar um pouco mais nesse tema. Mas é importante, uma vez que você tenha conhecimento de que você defina bem a rota da sua viagem e construa a sua política. O terceiro ponto é um critério. Na estrada, eu uso o GPS para chegar ao destino. Por que usar o GPS? Para você não ficar perdendo o caminho. Para você não errar. Para você seguir a sua jornada. Sabe como você faz isso? Definindo metas, critérios, KPIs. Você tem que estabelecer onde você quer chegar na sua frota, na sua gestão. Quando a gente está falando dos cinco drives, você não pode esquecer que talvez esse seja um dos mais importantes. Todos são. Porque você precisa ter um diagnóstico para construir uma boa política e depois que você constrói uma boa política, você precisa definir os critérios, você precisa definir os KPIs, você precisa definir suas metas. Então, estabeleça bem as suas metas. Estabeleça bem onde você quer chegar. Quanto você quer diminuir de acidentes na sua frota? Quanto você quer diminuir de multas na sua gestão? Defina bem os seus critérios. O quarto ponto é a capacitação. na estrada, seja generoso ao longo da jornada. A gente precisa aprender cada vez mais nessa jornada que a gente trilha, ser mais generoso com as pessoas. A gente precisa dar um pouco mais do conhecimento que a gente tem. Às vezes você acha que não tem muito para ensinar e é você que pensa. Tem muita gente ansioso para aprender um pouco mais com você. seja generoso em capacitar as pessoas que trabalham com você. Seja generoso em dedicar tempo para compartilhar o seu conhecimento. Você vai ficar dois dias aqui, eu tenho certeza que você vai ter um monte de insight. Você vai fazer um monte de anotação. Você vai falar isso aqui é legal. Compartilha isso. Compartilha com alguém. Compartilha com a sua empresa. Saia daqui já disparando um e-mail para todos os seus condutores. Falando para eles que a vida deles é muito importante para você e que você entendeu que essa é a missão da sua vida. Cuidar da vida deles. Saia daqui mais generoso. Saia daqui mais disposto a doar um pouco mais de você para as pessoas. A doar um pouco mais de treinamento. Doar um pouco mais do seu conhecimento para as pessoas que te cercam. E o quinto ponto é a cultura. Na estrada acredite sempre que a vida é o valor maior. Nada tem mais valor do que a vida. Nada tem mais valor do que a vida. Sabe que quando eu penso nisso eu fico pensando quando chegar o dia que eu estiver doente sei lá ou que estiver nos últimos dias da minha vida e eu olhar para a minha trajetória o que que realmente vai fazer falta ou vai parecer de grande valor para mim. Não vão ser minhas conquistas. Não vai ser aquilo que eu construí. Não vai ser minha palestra. O que realmente vai fazer sentido para mim são as pessoas que eu amei e que me amaram. Nada é mais importante do que as pessoas. E você precisa entender isso na sua jornada para você cumprir o seu propósito. Nada é mais importante do que as pessoas. Cada pessoa sabe que eu sou muito orgulhoso com o Pará da gente ter feito no Instituto Pará que quando os primeiros eventos que a gente fazia olhava no semblante dos gestores de frota até o quarto, quinto, sexto evento a gente via o olhar cansado, o olhar desanimado dos gestores. Tinha muita gente que era estagiário, que era desvalorizado dentro da empresa e nada dá mais orgulho do que encontrar essas pessoas hoje com brilho no olho, crescendo dentro das suas corporações, fazendo diferença, empenhadas em promover algo de valor, empenhadas a fazerem da sua própria vida algo diferente, empenhadas a mostrarem para a sua empresa, a mostrar para os seus colaboradores que a vida é o principal valor, ajudando as suas empresas a criarem cultura de segurança, J.P. Ajudarem as empresas a entenderem isso, eu tenho tantos casos de empresas que estão aprendendo a duras penas isso, tem um caso que eu conto aí recente agora de uma empresa que teve um carro, um motorista foi, esqueceu de puxar o freio de mão de um veículo, o carro desceu, tinha crianças brincando numa pracinha, atropelou essas crianças e uma criança de seis anos morreu. E aí na discussão, o dia que eu estava na reunião, a empresa estava preocupada porque a pólice de seguro de danos contra terceiros só cobria duzentos mil reais. E a indenização que eles tiveram que pagar era de um milhão de reais. E alguns diretores reunidos estavam nessa discussão, poxa, a gente precisa melhorar a pólice, a gente precisa aumentar o valor, a gente teve um déficit aqui, era duzentos mil, tivemos que pagar oitocentos mil. E aí ouvindo aquilo, eu levantei a mão e falei, quantos de vocês, eu disse na reunião, têm filhos? Todos levantaram a mão e eu disse para eles, eu tenho um milhão de reais e eu quero comprar o filho de vocês, quem me vende? Eu quero comprar o filho de vocês pelo mesmo valor que vocês estão comprando o filho de alguém que perdeu a vida, quem me vende? E eles ficaram parados e eu falei assim, você precificar a vida de outra pessoa e transformar ela no indicador de negócio da sua empresa é fácil, eu quero ver você fazer isso com o seu próprio filho, eu quero ver se fosse o seu filho vítima de um acidente como esse, se você se contentaria com um milhão de reais de indenização por perder o seu filho de seis anos. Nós somos desafiados a trabalhar a cultura, colocando a vida como principal valor. Dos cinco drives, todos são muito importantes você trabalhar eles nessa sequência para que você saia daqui a um profissional melhor e mais engajado e mais preparado para promover a diferença dentro da sua empresa. Mas esse drive aqui é o que realmente vai dar significado ao que você faz. Esse drive é aquilo que vai mostrar para a sua empresa, para os colaboradores e para você mesmo o porquê você faz o que você faz. Então, recapitulando com vocês das faces do propósito, primeiro propósito é ser e não ter, segundo propósito é a jornada e não o destino. Mas eu quero falar de uma coisa que atrapalha o propósito. Antes de falar do terceiro item, da terceira face sobre o propósito, eu quero falar de algo que atrapalha a gente chegar no propósito. E o que nos atrapalha é o medo. Sabe o que o medo é algo que tem tomado cada vez mais muita gente. Medo de ser mandado embora, medo de não ter dinheiro, medo de ficar, de não conseguir suprir as necessidades da sua família, medo de não ser um profissional competente, medo de não conseguir fazer tudo aquilo que você planejou fazer, medo de não conseguir estudar o suficiente. a gente vive em uma sociedade atormentada pelo medo. A gente é de uma sociedade que fica preocupada com a segurança. Você quer se planejar para saber que você vai chegar ali e que a sua vida vai estar tranquila. E as pessoas estão cada vez mais sendo dominadas pelo medo e deixando de fazer coisas porque o medo as domina. E o medo gera ansiedade, o medo gera depressão, depressão, o medo gera um monte de sentimento que te tira do foco. E aí você está caminhando na sua jornada pronto para estar cumprindo o seu propósito e o medo te domina. E você trava. E ao invés de você continuar andando, você para na estrada. É como um carro quebrado que você está se deslocando de uma cidade para outra, fura o pneu e você fica ali sem saber o que fazer. Você fica travado nessa jornada porque o medo vai te consumindo. Mas tem um segredo para vencer o medo porque o segredo para vencer o medo é o terceiro ponto que eu queria falar com vocês sobre propósito. um dia, eu me perguntava eu me perguntava uma pergunta eu me perguntava eu me perguntava Every single person walking down the streets, going to work, to school, using a cell phone, listening to music, or just enough moments. Playing with their dogs, practicing some sport, creating things, dating, and a thought. What moves these people? Why do they do all these things? And after many observations, reflections, and so many conclusions, I was well insatisfied with one. Death. Yeah, death. The meaning of life. It's a strongly shocking word, I know, but it clearly defines a lot of our actions. Why else would we do everything we do in this life? It's knowing that one day we will die, which makes us appreciate what's around us, and fight for it. It's knowing that we will die, that we love, and forgive, smile, and cry, that we dream. It's because we have hardly any time in the world, and want to enjoy this precious time that we run towards our goals. Because of this, we fall into sorrow, and never puts us far away from the dream of ransomware. There are things that really don't come back, our time is cutting, and short. Though, it's never too late to start something, or to start over. So, love, forgive, smile, cry, create, and enjoy. Stay together with someone you love, do something good for the people. Because, when all of this comes to an end, and you're no longer here, what will remain? It will be just what you read to the people, the value you had in the life of this person and the world, your actions. And even though you're not resentful, you will remain alive in the memory of each and every human being. Todos temos medo da morte, mas ela devia ser a motivação. A certeza que um dia ela vai chegar é o que nos devia fazer entender, na essência, a última parte do face do propósito. O combustível do propósito é o amor. O combustível do propósito é você olhar e saber que você não está sozinho. O combustível do propósito é você saber que tem pessoas que amam você de uma forma tão profunda, que não importa o que você faça, não importa a jornada que você esteja caminhando, não importa quem você seja, não importa o que está escrito no seu cartão de visita, essas pessoas simplesmente vão amar você. Quando um dia chegar no final e você olhar para trás, o que realmente vai contar é o quanto você amou e o quanto você foi amado. O que vai contar na sua vida e o que vai te fazer vencer o medo e entender que para cumprir o seu propósito, basta você olhar para o seu lado, basta você olhar para o seu filho, basta você olhar para a sua esposa, basta você olhar para o seu marido e ver quão profundamente você é amado e o quanto essas pessoas estão na expectativa que você continue nessa jornada, que você não desista, que você não tenha medo, que você continue caminhando nessa estrada sem medo de andar para trás para dar dois passos para frente. Eu estava falando com um amigo, esse meu amigo me mostrou uma mensagem no celular, ele estava tomando uma decisão difícil na vida dele, depois de 20 anos trabalhando em uma empresa, ele me mostra a mensagem, ele manda a mensagem para a esposa dele dizendo meu amor, eu não sei que caminho que a gente vai seguir nessa jornada, mas o que me conforta é saber que você sempre vai estar do meu lado. O que me conforta é saber que você vai estar caminhando de lado a lado comigo. E ela respondeu para ele, não sei as palavras exatas, mas ela disse não importa mesmo onde a gente esteja, o que importa é que a gente vai estar junto. Tem pessoas que amam você profundamente e que elas estão esperando dia após dia você andar por essa jornada e cumprir o propósito para o qual você nasceu. Elas estão esperando dia após dia o brilho no seu olho, a esperança e o otimismo de alguém que quer realmente fazer algo importante para a sua própria vida. Eu tenho um filho de seis anos e eu tenho dito, né, vai fazer sete, é estranho ficar falando seis anos porque parece que ele não muda de ano, vai fazer sete, está chegando. E quando eu olho para o meu filho, faz todo sentido essa jornada, faz todo sentido eu caminhar isso. Porque no fundo o que eu quero não é ser conhecido, no fundo o que eu quero não é ser alguém que as pessoas conheçam, ou que as pessoas admirem. No fundo, no fundo o que eu quero é que um dia meu filho olhe para mim e fale assim, papai, eu aprendi tantos valores e princípios com você que eu quero ser alguém que realmente vai fazer a diferença, que realmente é alguém que vai estar disposto a mudar uma geração, que realmente vai estar disposto a fazer algo relevante pela sociedade. Seja para o amiguinho, seja para a amiguinha, alguém que esteja disposto a aprender e que eu tenha a disponibilidade no meu coração para entender que o combustível que me falta é esse, é o amor, e que você nunca se esqueça disso. Para você cumprir o seu propósito, o propósito é ser e não ter. O propósito não é o destino, é a jornada. E se te faltar combustível, o combustível é o amor. Obrigado. Obrigado.